Meu caro internauta, nós queremos que você participe dessa colaboração maravilhosa de fazer com que as nossas transmissões também você possa compartilhar. Nós temos transmissão deste programa, deste programa que vai ao ar toda semana e nós temos na sexta-feira, iniciando às 20 horas, a transmissão do Kabbalah Shabbat, que é muito importante você assistir, você prestar atenção, sempre há uma mensagem importante no final para cada um de nós. No Shabbat, nós passamos a transmitir a partir das 9 horas da manhã, também daqui de Ponta Grossa, para os nossos associados Anuncim Brasil, principalmente para as famílias que estão isoladas, que não têm onde congregar, então pode transformar o seu lar numa beite, ouvindo, assistindo as nossas programações. À tarde, temos às vezes, no sábado, estivas, palestras sobre assuntos determinados. E logo mais, às 19 horas, a nossa despedida do Shabbat, um programa, o Arvit, um programa que também traz momento de regozijo e alegria. E mais uma vez, agradecemos a você que está contribuindo para que nossos equipamentos estejam fazendo com que as nossas transmissões se tornem mais eficientes e cheguem a você uma boa imagem. Enfim, nós queremos, tanto nós que fazemos, sermos abençoados pelo que fazemos, e você, que nos recebe, você que nos assiste, também seja abençoado. Nosso tema hoje, ensine a verdade ao seu filho. Como ensinar a verdade? Se há verdade, é porque há mentira. E na continuação do nosso programa, sugerindo, abordando temas atinentes aos nossos objetivos, trazemos para você este tema que é muito interessante. Que é ensinar uma criança não é fácil. Para os pais, para os seus mestres, os pais precisam de uma estrutura e muita informação, assim como seus professores, seus mestres, para transmitir as nossas tradições e costumes aos nossos filhos. Nossas livrarias estão cheias de contos, de histórias maravilhosas, de realizações que nós podemos contar aos nossos filhos para que eles amem o judaísmo, para que eles se enterem da influência do judaísmo no mundo. Principalmente no Brasil. Nós que somos Anussin, que viemos povoar o Brasil, e muitos nem sabem que ele tem uma origem judaica. E isso é muito importante você saber. Por que você tem esse sobrenome? Esse sobrenome, será que veio do tempo dos cristãos novos? Você que já vasculhou um pouquinho a história do Brasil. Nossos sábios observaram A mentira não tem pés. A verdade sim. A verdade pode dar a uma pessoa uma base firme e estabilidade. Com a verdade, uma pessoa pode pôr-se em pé e enfrentar o mundo inteiro. É interessante que as letras hebraicas da palavra Shekert, que quer dizer mentira. Shekert, mentira. E-met, verdade. E-met, verdade. Confirma essa ideia com um simbolismo gráfico. A palavra Shekert consiste de três letras. Shin, que tem a maior parte do peso do lado de cima. A outra letra é Kuf, que só tem uma perna bem delgada. E a letra Oresh, que tem um pé pequeno. Nenhuma destas três letras consegue manter-se em pé. Sem desmoronar em seguida. De fato, as três letras que formam a palavra Shekert estão próximas na ordem alfabética. Precisam uma das outras para apoiar-se mutuamente, separadamente. Não consegue manter-se em pé. examinando, porém, as três letras que compõem a palavra Emet. Verdade? O Aleph tem dois pés macizos, a letra MEN tem uma pata bem larga e ainda uma linha de equilíbrio. Tal tem dois pés, mas ainda esses componentes de Emet ficam distantes uns dos outros no alfabeto. Aleph é a primeira letra. Mem está no meio e Tau é a letra final. Ainda que possam ser estranhas uma a outra no alfabeto hebraico, na verdade, elas ficam próximas. chequer irá entrar em colapso, que é a mentira porque não tem pé para ficar em pé e Emet suportará a manter-se erguida devido aos pés que tem. Isso quer dizer que a mentira não tem como pôr-se em pé. A verdade, no entanto, pode ficar em pé. Uma lição bem didática para o seu filho, você desenhando as letras, saber o que é a mentira e o que é a verdade. Nos diz Salomão escrevendo a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentira. Zacarias escreveu porque os ídolos falam mentiras e os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. imaginem esse texto como se aplica no nosso tempo quando o povo realmente precisa de pastores que dêem valor às almas, que não sejam expulsos e vedados para não congregar. Que tipo de pastores são esses? Que tipo de formação tiveram essas pessoas que expulsam as pessoas que disciplinam as pessoas que aplicam nas pessoas sanções. Você não pode vir na peite por três sábados por um sábado por um mês por 40 dias. Isso acontece em nossos dias. Se os adultos mentem imaginem as crianças tendem a mentir. Hoje a mentira está em todos os segmentos e ninguém quase escapa. Podemos ver a adulteração da própria alimentação que nós compramos. Quando as carnes são banhadas com uma tinta vermelha, quando aquilo que devia ter um quilo não tem, quando as pessoas às vezes nos convencem de coisas para você adquirir um bem ou até comprar um carro que já está com o motor fundido e assim por diante, a mentira corre, a mentira está em todo lugar. Mas sobre a verdade, o que diz Davi? Guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és meu Hashem, meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Telejim 33, 4, e ainda diz, pois a palavra do eterno é verdadeira, é fiel em todo o que faz, e mais, envia tua luz e a tua verdade, eles me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. 43, 3, vamos ensinar as nossas crianças amarem a verdade e aborrecerem a mentira. Isso será possível quando cada pai e mãe tiver consciência de sua responsabilidade na formação do caráter dos seus filhos. Que cada adulto busque a verdade, viva a verdade, ame a verdade, ensine a verdade, e essas verdades se encontram na palavra do eterno. Se encontra no Taná, na Bíblia, na Torá, em qualquer lugar onde nós abrimos as Escrituras Sagradas, encontramos as palavras de verdade e que muitos renegam, muitos negam, muitos dizem que aquilo que você lê ali na Torá, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a nossa vida, como que não tem nada a ver se são mandamentos, se são preceitos, se são ensinamentos para aprimorar a nossa obediência, aprimorar a nossa santificação perante o eterno. Meu caro internauta, voltaremos na próxima semana com mais um tema e aguardamos suas sugestões, escreva e o ananjaú prpablo arroba bou.com.br ou dirija-se a nossa associação Anuncin Brasil. Shalom! Brasil.